O Teiru, e o Makuno, até o Kaishu Teiru Galera, irmãos, que eu logo aqui pra falar pra vocês que vai ter a trigésima terceira edição do Made in Japão Dia 17 de setembro, estaremos lá E isso acontece em Poços de Caldas, Minas Gerais, a partir das 10 horas da manhã, no Espaço Cultural da Uru O que a gente vai fazer lá? Vamos fazer uma zona total, brincar com todo mundo, zoar com todo mundo, quer tirar foto com nós, conversar com a gente Marca a data, 17 de setembro, Made in Japão Corre lá que nós agradecemos a nossa presença, estaremos lá